E o João Dória resolveu voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. A iniciativa privada. Mas volto para o setor privado. É óbvio que não é uma decisão pessoal dele. Isso é uma decisão da população. Da rejeição que ele construiu ao longo do mandato. O objeto de marketing. Aquela figura engessada. Que se aproveitou das crises para tentar se promover. E ao final deu com os burros na água. Depois do fiasco que foi a sua campanha à presidência da república. Uma verdadeira intentona. Agripino talvez volte a fazer programas na RedeTV. Vai empreender. Vai fazer qualquer coisa. Vai fazer lobby. Pelo menos se ele estiver na RedeTV fazendo o programa O Aprendiz. Basta mudar de canal.